Faltam quatro dias para a virada do ano e os clientes dessa agência de turismo se programaram com antecedência. A agência esgotou mais de 100 pacotes de viagens. No sul do país, o destino mais procurado é a cidade do Rio de Janeiro, a campeã do Nordeste, Fortaleza. Mas ao contrário do que se pensa, as belezas naturais e a calmaria das cidades do interior do Maranhão não ficaram atrás. Só para Barreirinhas e Santo Amaro, a agência vendeu mais de 20 pacotes. A gente tem sentido esse efeito de famílias que querem viajar mais para o interior, dar uma descansada. O movimento de pessoas que chegam para passar o Réveillon na capital também apresentou crescimento. Você percebe que dezembro e janeiro, como são alta temporada, as chegadas em São Luís são muitas. Mas nem todo mundo opta pelos pacotes de viagens. As meninas fazem parte da família Junqueira. Boa parte dos tios, primos, sobrinhos e netos moram no município de Presidente Dutra. A gente vai fazer a comemoração do dia 31 e já vai ficar para o dia 1º, que vai ser as posses. Os bons momentos das festas de anos anteriores são guardados com carinho pela família. Muita comida, muito mato não sei quantos bois, muita cerveja. É assim, tudo muito, muito, muito. A família espera mais de 100 pessoas nesse encontro de Réveillon. E o momento especial de virada para 2013 vai ser o som de muita música. E isso fica por conta de quem entende bem do assunto. Música E já deu para perceber que a Luana é a artista da família. Com repertório variado, ela agrada cada um durante a festa. Busca os mais apaixonados e aí quando já começa a entrar no clima, que é aquela coisa mais animada, né? E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero